E vamos falar agora sobre COP27? A Márcia Fernandes traz pra gente as informações das agendas de debates da conferência hoje, nesta quarta-feira lá no Egito, e também no pavilhão Brasil montado aqui em Brasília. O setor agropecuário e o governo brasileiro pretendem ressaltar durante a conferência o papel do país como grande produtor de alimentos para o mundo, ao mesmo tempo em que dá o exemplo no uso de tecnologia de preservação ambiental. Não é isso, Márcia? Bom dia! É isso mesmo, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa agenda lá em Charme-o-Sheik, no Egito, nesta quarta-feira, será dedicada a debates sobre transição energética, que é quando ocorre essa migração do uso de energias, da produção de energia a partir de fontes não renováveis para a produção a partir de geração a partir de fontes renováveis, como as hidrelétricas usadas aqui no Brasil. Representantes do governo brasileiro também vão participar de painéis sobre o projeto Alimenta Brasil. E esse assunto também vai ser debatido aqui no Brasil, aqui na CNI, na Confederação Nacional da Indústria, onde estão sendo feitos os debates da COP27 aqui no país. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ele vai se reunir nesta manhã com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Alvim. E eles vão conversar exatamente sobre como usar a ciência, a tecnologia, a inovação para ajudar na preservação do meio ambiente. Depois, o ministro do Meio Ambiente recebe o ministro Ronaldo Bento, o ministro da Cidadania. E a conversa vai ser sobre descarbonização e sustentabilidade social e também, mais uma vez, sobre o projeto Alimenta Brasil, que é um projeto que prevê que sejam repassados, que sejam comprados pelo governo federal alimentos produzidos por pequenos agricultores familiares e repassados para famílias em situação de vulnerabilidade social. Bem, na semana que vem, o ministro Joaquim Leite, do Meio Ambiente, ele segue para o Egito, onde participa presencialmente da COP27. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, ele participou desses debates aqui em Brasília e ele falou, afirmou, que o Brasil é uma parte relevante para o mundo sob a produção de energia limpa. Vamos ver. Os debates na COP27, em Charme al-Sheik, no Egito, começaram nesta terça-feira. No pavilhão brasileiro montado na conferência, foi debatido como é possível usar os recursos das florestas de forma sustentável e o futuro verde na mobilidade urbana. Aqui no Brasil, no estande montado em Brasília, na Confederação Nacional da Indústria, também ocorreram debates coordenados pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, com interação entre os participantes nos dois países. O grande desafio é buscar alternativas e o Brasil pode ser uma solução relevante nessa nova economia verde que está olhando muito para energias renováveis. No estande da CNI, também foi debatido o projeto Escolas Mais Verdes, iniciativa que tem como objetivo promover a sustentabilidade nas escolas brasileiras. O projeto prevê, entre outras ações, a instalação de biodigestores nas escolas públicas, que usam matéria orgânica para a produção de biogás e biofertilizantes. Sabemos a importância, né, ministro, de levar para dentro da escola a educação ambiental, porque a gente tem que começar cedo, a criança criar a consciência da preservação, a consciência da sustentabilidade, a mudança de hábitos. Também foi discutido o mercado de capitais e ativos ambientais. Segundo o governo federal, a economia brasileira está alinhada com o meio ambiente. Nós, então, damos todos aqueles que protegem um incentivo econômico ainda maior, para que se proteja ainda mais, melhorando a forma que nós cumprimos as nossas compensações, as nossas obrigações e dando direito para todos aqueles que precisam, seja o pequeno agricultor, seja a cooperação de reciclagem, que passa a ter um novo instrumento para proteger ainda mais o nosso meio ambiente e, além disso, melhorar seu sustento.